Alguém aqui já mudou de nicho? Vem cá que a Tati explica! Maju, querida, eu mesma já mudei de nicho. Eu criei o meu Quai em março de 2021, através de um convite de amigo, e eu tinha um Instagram que falava sobre emagrecimento, ainda tenho ele, mas ele está inativo, e nesse Instagram eu falava de dieta flexível. Todo o conteúdo que eu fazia lá, eu trazia pra cá. Erro tremendo, isso é um erro gigante, ficar trazendo conteúdo de outras plataformas pro Quai. Mas a gente não sabia, não tinha conhecimento. Aí quando chegou em outubro, 25 de outubro, eu comecei a fazer live, comecei a fazer transmissão ao vivo, e o meu nicho, nicho do meu canal mudou. Então eu mudei pra Tati explica, e hoje o meu conteúdo é sobre renda extra na internet, mais especificamente aqui no Quai, sobre como ganhar dinheiro no Quai, como aprender a mexer no aplicativo Quai. Então eu mudei de nicho sim ao longo do caminho. Legal? Não. Difícil? Sim, perfil fica flopado por um bom período de tempo, porque você já tem uma quantidade de grande de seguidores engajadas com aquele teu nicho. Mas eu sempre digo que o ideal é que você produza um conteúdo que você gosta, um conteúdo que você ama. E em questão de conteúdo, eu gosto muito mais de falar sobre Quai do que sobre dieta flexível. Então eu arrisquei, eu mudei e deu certo. Mas pra mudar de nicho, tem que tomar alguns cuidados. Na hora de privar o conteúdo antigo, só pode privar 10% do conteúdo que você publicar por mês. Então se no mês você publicar 100 vídeos, você só pode privar 10% de 100, que são 10 vídeos. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa transição. Não pode trocar foto, nome, ID e bio, tudo de uma vez só. Porque senão o Quai vai flopar teu perfil achando que alguém hackeou a tua conta e está mexendo. Então tem que tomar algumas providências. Mas é possível sim que dê muito certo. Então tem que tomar as providências. Então tem que tomar as providências. Então tem que tomar as providências. Então tem que tomar as providências.